Ai, o ovo! Meu Deus, mas o que é isso aqui? Eu posso saber? Eita, mulher! Fudeu! Eu quero saber que palhaçada é essa aqui na minha cozinha! Onde já se viu duas funcionárias comendo da minha comida e jogando conversa fora em horário de trabalho? Calma, senhora cabona. Nós só paramos para comer um lanchinho. A menina estava morrendo de fome e ela viajou três dias. Calada! Ai! Meu rosto! Ai, meu Deus! Detenção! Para as duas! Vocês vão passar três dias no quarto escuro sem comer, sem beber, sem ir no banheiro! Oh, não, não, não! O quarto escuro não, senhora cabona! Por favor, o quarto escuro não! Como vocês são insolentes! Eu vou colocar vocês no pior quarto! Naquele que tem barata, rato e tudo que é de ruim! Vocês vão me pagar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Assim, vocês vão entender que eu sou a senhora de lá, Ravatié! Pepe, neném! Vem aqui já! Leve-nos para o quarto escuro no subsolo! Ai, porra! Ai, meu Deus! Eu espero que vocês gostem! Tem até companhia pra vocês aí! Misericórdia, senhor! Meu Deus! Até a falsinha Lucy tá aqui! Que porra é essa? E a sorte de vocês é que eu não mandei a Pepe e neném dar um corretivo em vocês! Porque vocês iam ficar só o pó de tanta forrada! Que merda! Esse quarto escuro é o pior de todos! Meu Deus, tramete! Uma pessoa morreu aqui! Puta que páreo! Deixa eu dar uma olhada! Pera! Essa não é a Lucy! Eu, eu, eu acho que eu sei quem é! A Karina! Coitada! Ela, ela sumiu há quase dois anos! Eu tinha vindo pra cá pra substituir ela! Fiquei sabendo que ela trabalhava aqui e... De repente, desapareceu! A coitada tinha sido larga daqui! No quarto escuro pela megera da cabona! Meu Deus! O será? O que que ela fez? Ai! Eu não quero morrer, tramete! Eu não quero me depinhar! Eu não quero virar um esqueleto! Mantenha a calma, garota! Mantenha a calma! Eu vou morrer! Ai! Eu já disse pra manter a calma, garota! Cala a boca! Ai! Que tava forte e doeu! Doeu? Era pra doer mesmo! Eu fiz isso pra você se acalmar! E eu me acalmar também! Tá? Porque a pior coisa que pode acontecer nesses momentos é a gente entrar em pânico! Ah! Não que eu não esteja também, mas enfim! Temos que ser inteligentes para saber o que temos de fazer! E o que nós vamos fazer? Ainda não sei! Não pensei em nada ainda! O pior é que é quase impossível fugir desse quarto! Ai meu Deus! Será que eu vou ter que usar os meus restantes dos meus QIs dos meus neurônios pra fugir dessa sala? Ah! Como essas funcionárias suburbanas me irritam! Elas vão ficar um tempinho no quarto escuro pra entenderem quem eu sou! E eu não tô pra brincadeira! Aquela novata vai saber logo do começo do que eu sou capaz! Ela precisa saber! Ai! Leona! Só você mesmo pra me acalmar! Vem cá minha bichaninha! Vem! Agora eu vou ligar pro escritório de contabilidade que cuida da minha movimentação financeira! Eles ficaram de me enviar um documento importante através do Office Boy! Ai, deixa eu ver! Alô! Sim! Sim! Sim, sim, sou eu! Sim! A senhora Cabona! Sim! A senhora de La Ravadier! Exato! Então, eu tô aguardando aquele documento assinado! Já? Tá pronto? A caminho? Ótimo! Ótimo! Eu vou aguardar então! Tá bom? Já ouviu do ditado que a Malice que vem pro bem? Então, Bianca! Agora é a hora da gente poder conseguir sair daqui e fugir! Se ela achar que ainda a gente tá trancada, com certeza ela vai baixar a guarda! E assim a gente vai conseguir fugir sem que PP e Neném nos vejam! Bianca! É agora ou nunca! E se a gente tentar derrubar a porta no chute? Hã? Ei, você derrubando uma porta no chute! Do you have probleminha, querida? Olha pra você! Minúscula de pequena! Um anão de jardim! Agora, olha pra mim! I'm so fab! Take it out! I'm blonde! I'm rich! Tá, essa parte nem tanto! I'm a little bit of bitch! Amor! Eu tenho quase 1,90m de altura! Mas peço 48kg, honey! I'm skinny! A gente nunca conseguiria derrubar essa porta, maluca! E além do mais é que ela é presa com uma corda bem forte! Ainda mais, quem acabou não escutaria a gente? O escutório dela é aqui em cima! Losta! Ai, verdade! Ah, Travete! Eu tenho uma pergunta! Isso! Lá vem bomba! Vai lá! Pergunta! O... O que significa ser uma... Senhora de Lavardier? A cabana falou que é isso e eu não entendi! Ai amor, até isso? Sério? Vou ter que mastigar e te dar tudo de bandeja? Enfim! Lá vamos nós! A senhora de Lavardier... Repete comigo! Lavardier... Isso! É francês! É um título honorário aqui em São Pócalo, Garantido a as pessoas muito importantes e influentes! A cabana só conseguiu ele de tanto roubar os outros e explorar pobres... Coitadas! Assim como você! De se tornar rica e influente o suficiente para obtê-lo! Quem tem esse título é quase um deus em São Pócalo! Por isso é que é difícil colocar essa desgraçada na cadeia! Denúncias contra ela é o que não faltam! Esse título livra ela de tudo! Tudo prescreve como... Falta de provas! É preciso ter uma prova muito boa para derrubar ela! Quase impossível de conseguir! Mas enfim... Um dia a gente consegue... Ai que horror! O rato! O rato! O rato! O rato! Aaaaah! O rato! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Mata! 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 Mas que patacoada é essa aqui, hein? Vocês que entendem me matar, que eu vou ver o pregui do lugar dos togues O quê? Ai, que lindo que ficou esse quadro Eu vou colocar aqui nessa parede vazia Faz tempo que essa parede assim sem nada me incomoda Ai, ficou perfeito Ai, quem entrar aqui vai se deparar com essa foto enorme minha Ai, maravilhosa Ai, como eu sou perturbadamente maravilhosa e imponente Então, agora eu vou comer o lanchinho que eu pretendia Porque aquelas desclassificadas atrapalharam a minha hora do lanche Isso é bom porque mais tarde eu vou lá de barriga cheia visitar elas e mostrar o quão saciada eu estou Enquanto o estômago delas ronca de pane Esse rato fala? Meu Deus do céu Eu estou ficando louca? Eu estou ficando doida? Ai, meu Deus Alguém me tirou daqui? Socorro, eu estou ficando louca Meu Deus Eu preciso do meu translax Ai, eu preciso, eu estou precisando do meu translax Espera ai, um rato falante? Eu já vi algo parecido antes O Robson O ex-porco falante que casou com a fonsinha minha amiga lá de Pocqueville Não, não, não Pelo aviso não sou eu que estou ficando louca mesmo Não, não Eu estou falando sério Meu irmão, eu não sou rato não, eu sou uma rata Minha nome é Rejane Olha ai, eu falei Existem sim animais que falam As bruxas de Pocqueville fazem esse feitiço Mas que porra de conversa toda é essa? Já não basta eu estar presa dentro desse quarto? Meu Deus Ainda com uma louca e um rato falante Que negócio de bruxo, que porra Quem me ensinou a falar foi a minha amiga falecida A Karina Eu tinha vindo aqui visitá-la, tadinha Nunca teve o direito de ser enterrada Mas daí vocês começaram a fazer esse estardalhaço ai Parece duas araras no cil Sei lá o que diabo vocês são Nossa Como assim ela te ensinou a falar? Falar Eu não tinha falado que era a Karina Meu amor é o seguinte Há quase dois anos quando eu era apenas uma catitazinha bem filhote Eu me pedi do meu bando Eu não sei mais Eu acabei vindo parar aqui Enquanto eu procurava o Karina de volta pro meu ninho de rato Daí eu encontrei a Karina Coitada Ela já estava há alguns meses presa daqui Uma mulher muito malvada que aparecia aqui de vez em quando Pra dar um pão duro pra ela comer Comer O que aprendeu aqui? Eu morro de ó de medo dessa mulher A Karina viveu um ano aqui dentro E nós nos tornamos melhores amigas Ela sempre dividia a comida dela comigo Ela me ensinou a falar igual a vocês um ano O sonho dela era ser uma garota tumblr Mas infelizmente ela só foi um copie dessa mulher malvada Essa rapariga vai nos pagar Aí a coitadinha acabou morrendo há um ano Desde então eu vim aqui visitar E dar um agrado E eu também estou presa aqui Consigo andar vários buracos e túneis Mas nunca acho uma saída Vivo de comer aranha Barata É mosca Capuru Ai coitadinha de você Eu sinto muito Garota Deixa a rata terminar de contar a história E do que foi que ela morreu Rejane? A raguinha morreu de fome e anemia Hehehe Eu espero que não tenha sido de leptospirose não né? Hehehe Porque senão Eu vou arcaçar a tua pele e tu vai virar um casaco Oi cê me respeita sua cretina Eu sou limpa Minha amiga morreu de fome e de anemia mesmo Que essa vagabunda deixou Meus pêsames Rejane Tudo bem Eu só espero que vocês me tenham o mesmo fim dela Ai obrigado por lembrar Então meninas esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou compartilhe Um beijo da blogueirinha de merda Tchau Isso Isso filha muito bem Pode cortar Produção Ai que sede Travete onde ta minha água Travete Travete Ah é Eu esqueci Ela ta trancada na detenção Ai meu Deus Aquela suburbana sempre segurava a minha água pra eu beber Eu acho que vou liberar ela pelo menos pra me auxiliar aqui Preciso de alguém pra segurar a minha água Urgente Ai meu Deus Sinceramente Temos que sair logo daqui Eu não to nada afim de virar um esqueleto que nem esse Nem falta muito pra você virar um meu amor Olha bem pra minha face Se manque E me respeite viu Sua leptospirozenta Rata de poeiro Boca de fossa Vai peitar? Sou Travete Me respeite Oi eu vou te dar uma dentada sua carneça Por favor não briguem Foi essa rataçana que começou Eu vou dar um chumbinho pra ela pra ela aprender Venha Hum Eu não sei se você ficou sabendo Mas a minha espécie de desmonteça da Europa Minha querida brinqueda de ouro blindada Não sou fraca não viu Ei vamos nos concentrar em descobrir uma forma de fugir Eu já sei E se a gente se juntar a Bianca pra tentar empurrar a porta o máximo que a gente puder Daí se a gente conseguir abrir uma pequena frestinha Essa ratazana ai Ela como é pequenininha pode tentar alcançar a corda da tranca da porta e roê-la Ótima ideia Ai pelo amor de Deus vamos tentar Sim Meu sonho é sair daqui A Kalina sempre me contava uma história de um tal de queijo Minha filha Eu vou ter sempre que todos adoram esse tal de queijo Menina meu sonho é provar Vamos então Vamos 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 Porra rapaz Porra 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 Eu acho que eu me esqueci de ai meu deus do papel gente hein Que coisa Ai quando eu tava no banheiro e eu feio ai meu deus eu vou me limpa ai 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 depois eu resolvo isso Porra Ta conseguindo Rejane To quase na falta só um pedaço dele ai Conseguimos, set me free Vamos, vamos, vamos sair daqui Vem Regiane, vem Esperem por mim, bandquega Aí, qual foi? Cadê aquela doida da cabona? Trouxe a porra que ela pediu, mano Na moral, vou deixar essa porra aí E vou meter o pé Não guardo a energia desse lugar aqui não Qual é a maluca? Tá me vendo aqui não? Fica ligado, porra Ai, me desculpa Que lindo Tchau Tchau Tchau